Deixa comigo, porque eu sou o ninja da pizza. E aí, onde é que tá a máquina que faz as pizzas? Tipo, o forno? Não seja técnico comigo, Ed. Nós devemos agir como se fosse estranho ele estar aqui? Vai na onda. Você tá com farinha na... Ah, você extrapolou. Aquele... E aí? Desculpa, atraso. Sabe como é difícil arrumar chapéu de cozinheiro numa cidadezinha dessas? Então, parece que o meu pai só quer transformar esse hotel num spa chique. Em um spa? Enfim, eu prometi que ia mencionar isso. Só pra garantir. Tá bom, você já mencionou. E quem venceu a votação do Sean versus Ben? Podem largar esses celulares. Não quero saber quem ganhou. Não é importante. A gente não precisa de um reality show pra fazer esse lugar funcionar. Tudo bem? Concordo. Essa foi a vinte do tempo. Legal. E aí? Ótimo. Bom, qualquer coisa, só puxar. Vai pra pular de dentro. Na verdade, vou sugerir que uma dessas duas fontes vire uma piscina. Sim. Mãe? Oi, meu pai. Oi, Daniele. O que tá acontecendo aqui? Estou ajudando o Gil com o plano de um novo empreendimento imobiliário. É o Estrela do Norte? Se isso aqui der certo, a essa hora, no mês que vem, os tratores vão entrar. Vamos aí. O que foi isso? Agora ela tá tentando assustar a gente. O animal selvagem tá destruindo o meu sono da beleza. Agora, show! Devia ter dito que gostava da Sky desde o começo. Ah, pra que você evitasse de me jogar pelas escadas? Foi coisa de momento. Como foi beijar a Sky? Escreva seu desejo mais secreto, transforme num barco e liberte. É do Lula. Kay, ele não pode. Não. O meu pai quer transformar o hotel num spa. Ele me diz. Você é tão inocente que precisa fazer a Sky vender. Então, vamos? É o momento. Seimagina. Você é tão inocente. Não sei. Wherever you're with me Is my favorite place to be